E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento e hoje a gente vai dar início à disciplina de segurança da informação e nessa disciplina a gente vai utilizar como módulo introdutório o curso da Cisco de introdução à segurança cibernética para que a gente possa aí mostrar para vocês a primeira parte, criar uma base e aí depois a gente partir realmente para a disciplina de segurança da informação um pouco mais aprofundada. Vamos lá? Beleza, eu já estou aqui com a plataforma da Cisco aberta já direto no curso de introdução à segurança cibernética. Ele tem, como todos os cursos da Cisco, o capítulo 0 que é um capítulo introdutório onde ele apresenta algumas características, alguns conceitos do curso e ele faz aqui uma analogia enquanto criança, se você nunca se imaginou como um defensor do universo, um super herói que lutasse contra os malfeitores, protegesse os inocentes e ele deixa aqui algumas opções que você possa seguir na carreira de segurança, que é um guru de segurança cibernética, um especialista em computação forense, um especialista em segurança da informação, um hacker ético e diversas outras linhas que você pode seguir nessa área de segurança da informação. Existe uma infinidade delas. Ele também deixa aqui a parte dos recursos e atividades adicionais que você pode acessar lá pela área do aluno lá na parte inicial da ferramenta. Aqui ele apresenta uma visão geral, que é sobre o curso. Então, como o próprio título ele indica aqui, o campo dessa área aí de segurança cibernética e aqui a gente vai aprender especificamente os fundamentos básicos de segurança online, conhecer alguns tipos de malwares e ataques, a gente vai ver o que é um malware e como as empresas estão se protegendo desses ataques. Vamos observar também a parte de como explorar opções de carreira em segurança cibernética. A proposta é que no final desse curso você já esteja consciente sobre a importância da segurança online e as consequências desses ataques cibernéticos e as possíveis opções de carreira para que você possa seguir nessa área de segurança da informação. Beleza, galera? Então, esse foi o primeiro capítulo, o introdutório aí para vocês entenderem o curso. Na próxima aula a gente vai para o capítulo 1 e aí sim falar um pouquinho mais sobre segurança cibernética. Te espero na próxima aula. Até mais e tchau!